Música Hoje é um dia O especial Para você Que não dá pra você Em vez de comemorar Eu queria te agradecer Por tudo o que me fez Você me viu nascer E sempre Que não dá pra cá Que eu sentava de mim Nesse corpo Do que eu sei Muito ruim Agora é hora de dizer O que aprendi Que não dá pra você Que não dá pra cá Que não dá pra cá Que não dá pra cá Te tem uma Quem é que pode Fim de que eu amar Que Deus te ver, te chamar Eu tenho um lugar de muita plantão E te chamar, eu tenho um mundo Teu coração A você, seu maior presente fui eu Que tudo mais a vida te mandou um mundo de paz Pois você é o melhor presente Que Deus te ver, te chamar Mãe eu te amo demais Mãe eu te amo demais Perdi de nascer, perdi de andar Já, 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 já Meu cuidado é de mim Neste todo mundo eu tenho um lugar Na, já, 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 já Tu, te xam, que no outro mundo eu tenho a ir para mim VARIOS careis jatóis de mas Não trema eu tanto tempo em que telepapara Gostei da minha vida por mim, só pra me repender. Da minha própria coisa por mim, sem te arrepender. Esse é o que eu vou contar, que Deus te quer. E te chamar, de preto e tal, e a canção. E te chamar, de preto e tal, e eu vou dar. Pra você, você vai, 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 vai. Então, vai, 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 vai. Você é o que eu vou contar, que Deus te quer, que Deus te quer. Mãe, eu te amo demais. Mãe, eu te amo demais.